Fala galera, porta concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, simulado 249, é um simulado da banca Vunesp, vamos a ele sem delongas, lembrando que aqui está o WhatsApp, se você quiser comprar essa playlist toda, sai a R$ 1,00 cada, vai do simulado 1, já estamos no 249, tá? Comprando todos, beleza? Vamos lá, assinale a alternativa correta quanto a concordância verbal padrão, tá? É a correta. Em 2013, participando do projeto, existia duas equipes especializadas em robôs humanoides, não é existia, é existiam, porque são duas equipes, ou seja, duas equipes especializadas existiam, né? O erro era a falta do M, tá? A letra B, o New York Times, depois de entrevistar os pesquisadores, noticiaram os avanços do projeto, não é noticiaram, o New York Times, ele noticiou, era para ser noticiou, e não noticiaram, tá? Letra C, para os integrantes do programa, vírgula, impõe-se o desafio de construir robôs a baixo custo. Quando ele diz impõe-se o desafio, tá certo, porque se ele disse impõe-se o desafio, eu poderia dizer que o desafio é imposto, ou seja, o verbo está concordando com o sujeito, isso aqui é uma partícula passivadora, sempre que você conseguir inverter, ó, mais uma vez, impõe-se o desafio, o desafio é imposto, o verbo concorda com o sujeito, então a correta já era Charlinha, marquei, tá? Aí você vai falar, tá? Qual é o erro da D e qual o erro da E? Ó, a D, o aprendizado das máquinas, segundo especialistas, serão a solução, não, o aprendizado será, porque tem que concordar com o núcleo do sujeito, que é o aprendizado, então o aprendizado será a solução para a robótica voltada para a manufatura. E a letra E é bem interessante, porque ele disse assim, ó, o braço robótico, vírgula, que manipulavam as bananas de plástico, gastou horas em tentativas, acertos e erros, bom, esse que, ele é um pronome relativo, tá? Ele tá retomando o termo antecedente, que é o braço robótico, então, ó, o braço robótico, ele vai entrar aqui no lugar do que? Aí você vai dizer que o braço robótico manipulavam ou manipulavam? É manipulavam, aqui tinha que ficar no singular, então você teria que dizer, o braço robótico que manipulava as bananas de plástico, gastou horas em tentativas, acertos e erros, beleza? Então tá, vamos lá. Número dois, número dois é uma questão de crase, magueirinha, né? Vamos lá, quando você se refere a alguém, leva a crase ou não? Você vai dizer, não, né, Pota, alguém, pronome indefinido, não tem crase, ó, eliminei duas, show de bola. É, aí alguém dizendo, Maria vai com as outras, significa que a pessoa não tem opinião própria, mas quem foi essa primeira Maria? Maria? Interrogação. A mãe de Dom João VI, a Rainha Maria I, a quem? Muitos atribuíam o nome de Alouca, ó, a quem não tem crase, por quê? Antes de quem e cujo não se usa crase, ó, eliminei a B, então eu estou entre a A e a C, né? Muitos atribuíam o nome de Alouca. Costumava passear às margens do Rio Carioca. Esse às margens do Rio Carioca tem que ter crase. Teve gente que falou pra mim, ah, Pota, eu troquei que costumava passear aos arredores do Rio Carioca. É uma possibilidade. Mas é bom que você também pense assim, costumava passear, se você falasse assim, costumava passear nas margens. Se você dissesse, costumava passear nas margens, a pergunta que eu fiz a eles foi a seguinte, o que que o nas é? A pessoa fala, pô, nas é em mais as. É a contração da preposição em mais o artigo definido. Então, se você pensou em mais, se tem preposição mais artigo, é porque vai ter a crase. Então, o gabarito que a banca deu, né, o gabarito correto, foi A, Alfinha. Beleza? Vamos lá, segue o bairro. A três é muito maneiro, hein? A três gerou problema pra Dedéu. Não era pra gerar, mas gerou. Vamos lá, na primeira situação, ó, caso foi o chato escolhido para alertá-lo sobre eventuais erros que ninguém havia enxergado. Esse que é um pronome relativo que tá retomando erros. Se eu botar erros aqui, eu vou ler como? Porque o sujeito é o ninguém. Eu vou dizer que ninguém havia ou tinha enxergado os erros. Ninguém havia enxergado erros, tá? Só que ele quer que eu troque essa expressão destacada, né, por outras. Aí, aqui na primeira, ó, lá, ele havia, ó, foi o chato escolhido para alertá-lo sobre eventuais erros. Então, erros vai entrar aqui, beleza? O erros vai entrar aqui que é um pronome relativo. Aí, qual é a forma, né? A forma correta é não haviam sido enxergados. Porque quando você pegar e pensar aqui, o pronome relativo substitui erros, tá? Erros. Aí, agora, tu vai trocar por essa. Aí, tu vai ter que dizer que erros não haviam sido enxergados. erros. Ou seja, erros não tinham sido enxergados. Porque erros que vai ser o sujeito. Erros não haviam sido enxergados. Tá vendo? Aqui, ó, todas que estavam no singular já estavam erradas. E aqui, tava faltando um M na B. Erros não haviam, não tinham sido enxergados, tá? E outro detalhe. Na segunda, eu vi que já matou. Você fala, pô, tá? Matou só na primeira, né? Pois é, foi época o gabarito. E sempre que você for substituir, tá vendo? Por isso, só existem chatos em lugares lugares onde há alguma perspectiva de futuro. Se você for botar o haver no sentido de existir, o haver no sentido de existir não vai para o plural e o seu auxiliar também não. Então, aqui, você teria que dizer obrigatoriamente. Só pode haver. Só pode haver chatos. Ah, podem haver chatos. Tá errado? Pra caramba. Então, gabarito foi letra E. Muito boa essa. Muito boa. A quatro já é bananada. Enquanto comia, eu pensava, Deus do céu, como caqui é bom. Aí ele disse, o termo destacado expressa circunstância de. Bom, o enquanto é uma conjunção subordinativa temporal. Se ele é uma conjunção subordinativa temporal, ele exprime circunstância de quê? De tempo. Então, essa foi bananada, né? Essa foi melzinho na pepeta. Número 5. Mais uma de crase, ó. Ontem à tarde, ó. Quando ele falou esse ontem à tarde, dá pra dizer ontem ao entardecer? Você vai falar sim. Então, ontem à tarde, ou seja, ontem ao entardecer. Eliminei duas. O homem foi a uma feira. Ó, o que eu sempre falo aqui no canal. Tá vendo? Você tem o a uma. O a uma. Só que a palavra seguinte é feira. Não tem nada a ver com horas. Sempre que você tiver esse a uma e a palavra seguinte não tiver nada a ver com hora, não pode botar crase. Aí tem gente que pergunta assim, e se tiver a ver com hora? Tipo assim, ó. Vou botar assim, ó. Saí a uma hora da tarde. Tá vendo? Saí a uma hora da tarde. Se eu pegasse uma hora da tarde e trocasse por meio-dia, como eu diria? Saí ao meio-dia. Levaria crase. Então, quando for hora e trocar por ao meio-dia, a crase vai ocorrer. Só tomem cuidado, tipo assim, com aquelas expressões, tipo assim, ele está aqui desde a uma hora da tarde. Não tem crase. O desde a, porque você trocaria, ele está aqui desde o meio-dia, né? E após a também. Após a ou desde a, nunca haverá crase. Nunca. Beleza? Então, ó. A segunda lacuna não tem crase. Aí eu eliminei essa, essa e essa. Qual foi o gabarito da banca? Da Vunesp? Alfinha. Ah, mostra a última, Pota. Ó. Onde comprou o caquis para dar a seu filho. Por que não tem crase aqui no a seu filho? Porque o seu é um pronome possessivo masculino. Então, não pode botar crase. Nunca. A seu, a meu, não tem crase. Beleza? E a última de hoje é uma questão de concordância. Assinale a alternativa em que a concordância está em conformidade com a nova padrão da língua. Perceba que ele falou apenas concordância. Então, dá margem para ser concordância verbal ou nominal, tá? Letra A. Fazem uns dois meses que li uma notícia que me paralisou. Tá errado. É faz. Por quê? Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Tem que ficar no singular. Quando faltava dez quilômetros? Não, não. É quando faltavam dez quilômetros. Quando dez quilômetros faltavam. Aí, se fosse um quilômetro? Um quilômetro faltava. A mesma coisa é assim, ó. Doze horas se passou. Não. Doze horas se passaram. Aí você vai falar, pô, e se fosse uma hora? Uma hora se passou. Beleza? A D é bizarra. Os seres humanos são capazes. Não, eles são capazes de realizar as piores coisas. Aí você vai falar, pô, então a correta tem que ser a letra E. Sim. Agora, olha pra E. Fico imaginando os sentimentos de solidão e de medo que acompanharam o homem no meio do oceano. Esse Q, ele é um pronome relativo. Ele tá retomando isso tudo, ó. Os sentimentos de solidão e de medo. Então, esses sentimentos acompanharam, tá certo, o homem no meio do oceano. Então, a correta foi a letra E. Eco. Beleza? Então, ó. Pessoal, quem gostou do vídeo, se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder divulgar aí nos grupos que vocês têm, o WhatsApp e tal. É importante pra ajudar o canal. Mas eu queria deixar aqui o agradecimento. Chegamos à marca de 160 mil inscritos. Sei que tem margem pra mais. Muita gente não conhece. O Brasil é muito grande. E Deus tá no controle. Se vocês puderem divulgar, eu agradeço. E quem tiver interesse em comprar os PDFs, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Porque aí você compra com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui mesmo pelo YouTube. Valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau!